E aí treinadores, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Professor PA e no vídeo de hoje eu quero fazer uma atualização aqui da minha coleção, mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei e de repente você ainda não viu os vídeos que, né, onde eu tirei essas cartas e algumas coisinhas também eu comprei, né, que eu não tirei, não consegui tirar mas que eu tive que comprar pra completar certas coleções que eu tinha. Então eu gosto de fazer um videozinho desse, assim, de vez em quando, né, uma coisa que muitos pedem nos comentários também pra eu mostrar a coleção, eu não vou mostrar a coleção inteira, porque tem já outros vídeos que mostram isso aqui no canal eu vou fazer uma atualização e mostrar também uma coleçãozinha que eu ainda não mostrei aqui no canal, mas pode ser muito legal pra vocês verem e de repente tirarem ideias. Então, sem mais delongas, ai, claro, claro, tem que ter abertura, tem que ter unboxing, senão não é um vídeo desse canal então, sem mais delongas, vem comigo Então, galera, vamos começar com essa pastinha aqui, que é a minha pastinha das coisas aleatórias se você quer ver essas coleções mais a fundo, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, vou deixar aqui também, aqui em cima que vai aparecer aí o vídeo onde eu mostro essas cartas a fundo, mas aqui dentro dessa pasta, eu guardo um pouquinho de tudo tá? Tem as minhas coleções variadas e as novidades dessa pasta são, começam de cara com essa Marine, esse orgulho da Marine maravilhoso, maravilhoso que eu consegui numa troca porque a gente não conseguiu tirar essa carta né? Então eu consegui numa troca e era assim, é o meu top 10, eu precisava dessa carta consegui ela, consegui o backup da Rosiane essa daqui, muito linda essa carta também entrou pra coleção nessa nesses últimos tempos desse lado aqui temos os treinadores masculinos aqui entrou o cuidado do Sheren e também o ateador de fogo que a gente tirou aí no canal aí, ó, que mais de novidade aqui? aqui tem a minha pastinha dos espions, que eu curto muito, eu coleciono, né? nada de novo aqui de acordo, assim, comparado com o último vídeo aqui tem algumas, né? eu vou mostrar aqui pertinho, olha algumas cartinhas novas que entraram mas são cartinhas assim, mais mais baratinhas, mais comuns, né? não são ultra raras, mas que entraram aí pra coleção recentemente aqui temos os nossos Ambryons esse Eevee, ele entrou pra coleção recentemente também numa abertura da File Cards, né? que eles mandaram pra gente uns booster japoneses a gente abriu e tirou esse Eevee do Trainer Gallery e a estrela, claro essa carta aqui eu tava esperando chegar chegou aí pra gente comprei lá na File Cards também essa carta do Charizard Shiny eu tinha a versão brasileira dessa carta eu vendi ela e comprei essa daqui tá? eu acho o acabamento das cartas japonesas melhor eles tem um acabamento mais bonito na minha opinião e essa carta tava mais barata do que a brasileira então não, né? não tinha o que pensar peguei vendi a minha e comprei aquela esse Charizard aqui é absurdo uma das artes mais lindas que eu já vi do Charizard e eu não consegui tirar ela nas aberturas de astros cintilantes então eu comprei ela comprei ela por um preço muito bom né? e enfim e claro esse outro Charizard aqui que a gente tirou a gente tirou dois deles numa abertura só foi muito legal lá nos quad packs um deles eu vendi e o outro eu guardei pra mim ok o que mais de novo que entrou aqui ó na página dos Pikachus entrou, claro esse Pikachu do Astro Cintilantes também é o Pikachu Full Art e eu não consegui tirar ele então eu comprei ele na verdade ele foi uma troca consegui ele numa troca muito bacana lá uma troca bem feitinha envolveu até cartas de Magic pra conseguir esse Pikachu e valeu muito a pena o que mais aqui? aqui não tem muitas novidades aqui também não ok beleza então enfim aqui tem muitas coisas variadas galera tem coisas muito aleatórias olha lá aqui tem cartas que eu acho bonito só entende? então são cartas meio aleatórias mas aqui tem algumas coisinhas novas justamente nesta página aqui olha só algumas cartas que a gente conseguiu recentemente de aberturas de produtos japoneses né que a file cards manda pra gente então a gente conseguiu inclusive algumas cartas americanas né também aqui ó Turfield Stadium e este essas promos tá bom? um Verizion aqui também são cartas importadas né que a gente conseguiu e a gente também conseguiu essa carta absurda aqui do Arceus né que foi assim a estrela a gente conseguiu essa carta duas vezes galera é possível incrível né incrível guardei uma delas eu não preciso de duas eu não gosto de ficar acumulando eu também não sou grande investidor eu gosto de guardar uma e pronto aqui tem nada de mais ok então essa é uma das pastas algumas das atualizações de novo se você quiser ver nessas essas cartas mais a fundo tem outros vídeos aí no canal essa outra pasta aqui olha é onde eu tenho todas as minhas coisas de celebrações então né olha lá os três grandes os três grandes né quando a gente fez a abertura de celebrações inclusive a gente vai abrir aqui ó uns boosterzinhos de celebrações hoje né quando a gente fez a abertura de celebrações a gente tirou sete desses Charizards galera será que a gente vai conseguir o oitavo hoje imagina só então aí está isso daqui são celebrações de novo já mostrei isso daqui em outros vídeos mas essas cartinhas aqui é que são maravilhosas galera eu sempre paro e fico olhando as cartinhas de WeCross olha só que coisa linda se você não conhece WeCross ainda pessoal assiste os vídeos de WeCross que eu tenho aqui no canal são lindos são lindos 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 essas cartas e tem algumas novidades as novidades são justamente aqui eu vou mostrar aqui mais pertinho pra você são essas cartinhas aqui que chegaram aí recentemente ok da Tama que é a minha personagem preferida de lá eu tenho também algumas cartinhas de magia que eu sei que a maioria de vocês curtem a Pokémon mas aí olha quem sabe você não comece a gostar um pouquinho de mágico olha que cartas lindas essas cartas de magic o que mais que eu tenho aqui olha mais cartas de magic e é isso acho que não ah claro claro olha só ia esquecendo a razão porque eu tava fazendo esse vídeo galera cabeça de velho agora olha só consegui consegui a dura as penas consegui completar o Trainer Gallery é isso aí olha só que linda essa Trainer Gallery que veio agora em Astro Cintilantes pra gente olha que coisa linda essa coleção galera olha só e eu consegui todas as cartas dessa coleção né trocando comprando a gente se vira muitas delas a maioria eu tirei aqui no canal tá bom então você pode assistir aí se você não assistiu os vídeos da nossa playlist de Astro Cintilantes corre lá mas olha que coisa absurda que coisa maravilhosa que é essa coleção do Trainer Gallery é muito lindo então algumas dessas cartas foram mais difíceis de conseguir mas mas as mais caras graças a Deus eu consegui tirar nas aberturas aqui do canal enfim tá aí essa glória linda né gente olha só o mostarda as cartas douradas também e aqui olha galera algumas cartinhas já que vão vir pra gente no futuro que são do Trainer Gallery que a gente abriu aí alguns produtos que de novo a Fuel Card sempre manda pra gente e a gente tirou aí esses Trainer Gallery que vão vir no futuro pra gente aí agora eu falei que ia mostrar pra vocês uma coleção que eu fiz aqui que pode ser inspiracional assim pra pra alguns de vocês porque tem gente nem todo mundo tem grana pra ficar comprando as cartas mais caras ou ou comprar busta pra tentar a sorte então por que não montar um Pokédex olha só o que eu fiz aqui galera me fala aí nos comentários se vocês acham que a ideia é boa eu peguei e a ideia é fazer uma pastinha com 151 Pokémons originais da primeira geração e pegar 3 cartas de cada um deles só que não vale ultra rara tem que ser cartas comuns incomuns e raras no máximo então 3 cartinhas de cada um deles olha só como que ficou isso aqui olha essa aqui é a primeira página com as evoluções aqui ó do Vinasaur tá bom e algumas das cartas não quer dizer que vai ser fácil galera porque algumas cartas são muito difíceis de conseguir mesmo sendo comuns e incomuns por exemplo o Charizard aqui eu tenho alguns Charizards eu tenho que tirar de algum lugar e pôr aqui tá faltando um Charizard eu vou colocar aqui mas olha que legalzinho que fica essa coleção olha só o Squirtle esse Squirtle japonês é maravilhoso né então é uma ideia assim pra quem não quer gastar muito tá faltando ali um Blastoise também eu tô quase completando isso aqui mas se você não quer gastar muito você consegue completar uma coleçãozinha assim e você vai indo de boa vai buscando as cartas tem muitas lojas que vendem book ou vendem essas cartinhas por centavos galera às vezes 10 centavos 20 centavos você compra a maior parte dessas cartas então é muito legal né eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui porque são muitos pokémons né então você tá vendo que assim a maior parte dessas cartas são cartas comuns e incomuns né e você vai matando a nostalgia também né vai matando a saudade de alguns desses pokémons algumas cartinhas são mais caras por exemplo né eu tenho aqui um Pikachu do Jungle enfim tem algumas cartinhas que vão ser um pouquinho mais caras mesmo mas você consegue controlar a sua coleção se você fala não não vou comprar cartas que custam mais do que X então você consegue controlar bem o seu budget né olha só o Jigglypuff né o Wigglytuff aqui bravinho então isso aqui é legal pra quem gosta do anime né e enfim vamos lá aqui enfim vocês pegaram a ideia né deixa eu ver claro sai daqui não pode faltar vou acelerar aqui pra não ficar muito longo e chato o vídeo mas olha só eu diria que as cartas mais difíceis que você vai que você vai ter mais dificuldade de achar vão ser os Abras então os Abras são difíceis de achar os Cadabras né e os Alakazam olha só tenho um Alakazam galera tenho um Alakazam porque né muito difícil de achar então e assim e a ideia é é fazer uma coleção que não custa muito caro então se você né se você procurar você vai achar cartas caras desses pokémons mas a ideia é gastar pouco então eu não quero exagerar no gasto deixa eu ver outros aqui que podem ser mais difíceis de achar também olha só os Gangers são bem legais aqui em cima o que mais que é difícil enfim galera é isso acho que não vai ser muito louco de completar não é isso aí isso aí deixa eu ver aqui ah claro olha alguns que podem ser difíceis também são os Omastar Omastar eu estou tendo dificuldade de achar e os Cabotops também então né se alguém tiver aí um Cabotops o Omastar o Aerodactyl também não acho o Aerodactyl galera enfim e o Articuno mas você quer você vê acho muito o Articuno de Galar mas eu não quero de Galar eu quero o normal enfim é isso aí tá vendo é uma coleçãozinha simples né e e legal assim que todo mundo pode fazer um Pokédex agora tem gente que gosta de fazer por exemplo ah você fala eu quero fazer eu gosto de todos os pokémons quero fazer um Pokédex universal né então o Global lá que fala né você pode fazer também vai precisar de uma pasta muito maior tem cartas que são muito difíceis de achar mas enfim são ideias de repente ao invés de ter três de cada um você pode ter um de cada a ideia é essa beleza então se isso for útil para você deixe o seu joinha aí inscreva-se no canal e bora para cima aqui porque hoje nós vamos abrir alguns Boosters não seria um vídeo desse canal sem abrir Boosters e aí estamos nós com celebrações de volta né vamos abrir o nosso primeiríssimo Booster vamos começar com um golpe fusão e depois a gente passa para o celebrações vou passar todos os códigos para vocês hoje então fiquem prontos aí para desbloquear esses códigos com Shroomish um Clefki um Double vem uma Hara do Centiscord ok ok segundo Booster o primeiro Booster de celebrações e aqui lembrando que a gente só tem três só tem três quatro cartas aqui então vamos lá a gente está buscando claro aquelas cartas lindas do Charizard tem o Mew também o Mew dourado né tem o Ambryon que a gente nunca tirou tem o que mais tem o o Magikarp que a gente não tirou também aqui não tem Card Trick vamos direto e claro com certeza vai sair algum Pikachu aqui olha só falei nele falei com certeza vai sair um Pikachu agora quando sai uma Hara aqui alguma coisa mais rara vai sair uma carta da coleção clássica atrás e é um Zernia um Zernia EX um Zernia EX então foi um pack bem legalzinho olha só com Zernia EX e claro o Pikachu também então vamos deslivar os nossos amiguinhos aqui e bora lá para mais um Triple Pack então olha só é muito bom abrir celebrações né é muito gostoso de abrir celebrações galera eu estava com saudade apesar de que eu já completei a coleção o meu filho ainda não então ele quer completar também né então as cartas que vão sobrar daqui vão para ele para ele completar a coleçãozinha dele também bora então para mais um de golpe fusão pega o código aí e bora lá a rocuda Snubbull Dunsparce vem uma rara do Huntail Huntail é deprimente abrir essa coleção galera é deprimente porque tanta coisa boa vem em astros cintilantes e celebrações aí vem um golpe fusão cara olha lá Zamazenta então vem uma da clássica aqui atrás e é um administrador dos Rockets olha lá as duas raras né não diria que é ultra rara porque elas não são tão raras assim mas elas são muito bonitas e aí está os nossos aí os nossos pools desse booster então você vê dois boosters que vieram duas cartas né raras dentro então é muito gostoso mesmo abrir esses boosters apenas quatro cartas dentro ops quatro cartas dentro mas num booster você consegue tirar duas cartas muito bonitas último booster deste triple pack ok os códigos vem tudo ao contrário não aprendo bora lá com o Reshiram um Lugia um Cosmoen e um Solgaleo ok beleza terceiro triple pack chegando no fim aqui e você gosta dessas dessas atualizações de coleção me conte aí embaixo se alguma coisa foi útil se você gostou de alguma cartinha especialmente se você achou que ficou muito longo também é porque eu quero que o vídeo seja divertido para vocês também né eu quero mostrar minhas coleções aqui para vocês mas eu quero que seja divertido então me conte aí abaixo o que você achou o que você acha dessas atualizações de coleção e mais um booster com nada aqui de de golpe uma fusão que coisa horrível gente opa não aprendo ok bora lá um Zekron um Reshiram um Lugia e um Lunala ok ok então mas olha só vem um booster sem nada e aí vem um booster com duas coisas vamos ver se é essa teoria dá certo vamos lá vamos ver se teoria dá certo ó naqueles dois triple packs veio um dois booster um booster sem nada e um com duas cartas ó esse já não veio mas vem um Pikachu voador ok opa essa mão não dá certo um Pikachu voador VMAX legal aí está uma um Pikachu voador que é uma carta linda linda demais mas que sai assim com bastante frequência mas que eu não vou reclamar né temos aqui o V e temos o VMAX nessa abertura legal último triple pack de celebrações para terminar e realmente não sei quando que a gente vai abrir celebrações novamente então vamos aproveitar esses últimos dois boosterzinhos aí vamos só terminar rápido aqui o de golpe fusão porque né golpe fusão é assim ó é isso aí isso é golpe fusão para vocês golpe fusão não dá nada não gente foge de golpe fusão foge ok e o pior é que assim tem muita carta jogável na coleção de golpe fusão né então as cartas que estão lá não saem são muito caras e temos olha só o Magikarp luminescente é o Shining Magikarp uau que carta maravilhosa e a primeira vez que a gente tira essa carta é uma carta muito valiosa e muito linda e eu coleciono Magikarps né eu não mostrei para vocês nesse vídeo mas acho que eu mostrei no outro eu coleciono Magikarps e olha só que lindo Magikarp luminescente uau legal legal e claro celebrações galera celebrações não tem jeito se você vê na banca se você vê isso aqui na loja de brinquedos corre e compra porque é garantido a alegria da família inteira bora lá para o último booster de celebrações com o Zekron um Palkia e uma Lunala é isso aí galera muito obrigado por assistirem o vídeo espero que tenham gostado e fique por aí que tem muitas aberturas muitos unboxings aqui no canal faça parte do canal e a gente se vê aí no próximo vídeo tamo junto até mais